Uma Gunting Gun com a metralhadora ou acesso remoto, eu vou pegar a metralhadora E morreu todo mundo E aí galera, passando aqui no inicio do vídeo para convidar vocês a conhecerem também o meu segundo canal Lá eu faço um conteúdo relacionado a jogos novos, gameplays, notícias em geral Tudo relacionado ao mundo dos jogos Conheçam também o meu segundo canal, o link está na descrição desse vídeo Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Big Voltando com a nossa gameplay de The Remind Stickman do ponto E paramos no último episódio Esse daqui galera, já é o nosso terceiro episódio do jogo aqui no canal E se por acaso você ainda não assistiu os outros episódios Eu recomendo bastante que você assista porque está incrível Pense num jogo bacana, eu não fazia ideia que esse jogo era tão legal Bom, a gente conseguiu entrar na prisão A gente conseguiu fugir da prisão Conseguimos roubar o diamante E no episódio de hoje Se infiltrar dentro do avião Episódio de hoje, episódio número 3 Se infiltrar no avião Será que vai dar certo? Mano, mais uma vez eu vou tentar fazer tudo que o jogo vai oferecer Eu sei que sempre é melhor a gente pensar na melhor opção para poder acertar Mas eu quero pegar todas as alternativas para saber o que iria acontecer com ele Só vamos galera, dar play aqui Vamos ver o que vai acontecer hoje Muito bem Pelo que eu consigo entender Ele se infiltrou dentro do avião escondido E os caras encontraram ele, né Infelizmente não tem uma tradução para esse joguinho Porque seria muito da hora Eu tenho que te dar em várias causas Attemptando robberia Deixando-se de fora da prisão E até roubando o diamante tunisiano Temos bastante contos sobre você Faz esse trabalho certo E vamos desligar todas as causas contra você O Charlie aqui vai te trazer perto do avião escondido O resto é a você Fique uma maneira de trazer ele E você vai ser um homem frio Ei, como eu quero trazer você? Aqui a gente já tem algumas opções, né A primeira de cima parece que é ligar para alguém A segunda é uma bola de canhão Na outra é uma arma, né A gente pode usar essa arma E aqui tipo um elástico de uma mão Vamos para a primeira opção aqui em cima Tá, ele tá escutando aqui A galera tá escutando Ele tá conversando com alguém, na verdade A gente pode instalar uma C4 Pode bater na porta Ou usar um ácido Ou usar o vácuo Vamos usar uma C4 Rapaz, explodir a porta Eu acho que não vai dar muito legal isso não, hein Vai cair E morreu Vamos tentar dar novo Vamos bater na porta Essa daqui vai ser a alternativa certa Quer ver? Eita Ou não Usar o ácido Ah, meu Deus Caraca Vamos usar o vácuo Caraca, ele foi muito inteligente dessa vez, mano Então, provavelmente devemos procurar algo criminoso Algo que podemos usar para provar que eles são criminosos, sabe Eu quero dizer Não tem um ponto nessa operação Ok, senhoras e senhores Nós estamos desafiando de desenvolver novas armas para o clã Algumas ideias? Ok, cavaleiros Estamos desenvolvendo umas novas armas Parece que é tudo bandido que está dentro desse avião E a gente está invadindo para poder saber dos planos deles A gente pode se disfarçar, usar cola Ou transdimensionalizar Não faço ideia Não faço ideia que seja isso Vamos usar essa última opção Ai, meu Deus Isso aqui não vai dar legal, cara Vamos ver aí, ó É 4 e 35 Eu estou mostrando ali O que aconteceu? Vamos se disfarçar Então, se nós vamos para o 3 de calipro Ah E aí, você O que você acha que está fazendo? É o Smith, certo? O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui, irmão? A sua esposa acabou de fazer trabalho Pegue aquele escapado por trás de você Ele vai levar seu direito para o hospital Ok Não se preocupe Eu vou te dizer, senhoras e senhores Eu não entendi Vamos usar a cola Cara, ele está escalando a parede, mano Pô, é uma cola super Forte Válvulas, celas e gravações E agora A gente tem a opção de uma plataforma Uma bolha de gravidade Um robô para nos ajudar Ou ligar para o Charlie O Charlie deve ser o cara do helicóptero, né? Vamos primeiramente pela... O que é o Tails, cara? Do Sonic? Ah, eu vou primeiro com essa, véi Ó, o Tails Não Não é que deu certo? A melhor opção é o Tails, cara A gente pode pegar um osso Um controle mental Uma gun-se-en-gun com a metralhadora Ou acesso remoto Eu vou pegar a metralhadora E morreu todo mundo Vamos de novo aqui Vamos usar o osso Não Derretei o osso Ah, cara, eu não me lembro disso A coisa que ninguém sabe sobre isso Ou estaríamos em um monte de problemas Oh, Ninja Ai, foi muito rápido, cara Ah, cara, eu não me lembro disso A coisa que ninguém sabe sobre isso Ou estaríamos em um monte de problemas Em cima do quê? Ah, olá, Mr. Spider Mr. Spider Cara, essa missão de hoje Vai ter muitas coisas Para se fazer aqui, viu? Ele vai tentar hackear O negócio de força O que a gente pode fazer aqui? Essa pressão aqui De desligar a força? Ok, fechando a força agora Eu imaginei isso Se ele desligasse a força Podia ser que o avião caísse Eu não preciso de ajuda Vamos colocar aqui Eu não preciso de ajuda Ai Vamos nessa opção Não, não a primeira opção Do lado esquerdo Vamos tentar ela Ah, ele inventou Uma cabra E deu certo Então a opção do meio Ele tirou Ah, ele jogou a força dessa energia Em uma sala aleatória O que é que a gente pode usar agora? Usamos uma granada de flash Um gás para dormir Uma bomba banana Uma banana de dinamite Sei lá Sei lá E uma arma de força, cara Cara, vou usar essa banana É, provavelmente não foi a melhor opção, né galera? Vamos tentar aqui a flashback Vai passar direto O gás do sono Vai cair e dormir Vai cair, ó Não, ele acabou morrendo lá, né? Então é a última opção aqui Que é a arma de força Vamos lá Cara, onde é que Essa arma Dead Space 2 Se eu não me engano Tem uma arma que faz a mesma coisa O Dead Space 1 Se viu para ele poder fugir Ele atirou ali no ar Para poder subir, cara Conseguimos um dos finais, né galera? Conseguimos entrar Pegamos todas as informações Que precisávamos Sobre as armas e tal Os caras que estavam lá dentro E conseguimos escapar novamente Mas aí o que a gente quer? A gente quer saber Deixa eu ver aqui Hummm A gente vai tentar pegar Os outros finais também Vamos aqui Deixa eu ver onde é que começa Aqui Que é as maneiras de se infiltrar, né? Maneiras de se infiltrar A gente foi por cima Aqui falando Vamos a essa bola de canhão É, eu estou olhando Olha lá o helicóptero Lá em cima Aterou Caraca, ele está bem B10, né? Podem vir Pode vir Um laser Ou então uma cadeira Ou um míssel Esse laser Ah A cadeira Agora eu fiquei curioso Para saber o que o míssel Ia fazer Ai Ele já está na cadeira Caraca A gente ia ser esmagado Pela pedra Ah, o cara mandou Ativar as portas Fechamento das portas Eita, metal Punho de metal Não conseguiu Quebrar a porta, cara Novamente É muito rápido Tem hora Isso me lembra muito Resident Evil 4 Naquela parte dos lasers Em que você tem que apertar Os botões rapidamente Lá naqueles Quick Time Events E vamos lá Feijões Vamos usar feijões Aqui Feijões Eita, Berg Feijões da superpoderes Por que não? Uma placa de metal Uma rocket launch Não Uma bazuca de pulo E um robô Vamos usar esse robô Com certeza Vai ser esse primeiro Aqui, ó Ou não Eu não entendi, cara Derrubou tudo Então, bora lá A bazuca aí É legal, cara Que é um final Totalmente diferente, né A gente mal vê Esses caras Na primeira opção Vamos aqui pegar Essa faca Cunhal Uma batalha De Final Fantasy, cara Ah A gente pode lutar Pode usar magia Vamos usar magia aqui Reflete Ah, não Morri Aí vai pegar o fogo nele O fogo vai refletir em mim Agora vai me matar É, sabia Vamos de novo Vamos na Vou na luta, cara Vamos lá A gente pode lutar Vamos lutar Bordoada nele Deu 213 Ele vai usar bombas na gente Será que a gente morre de primeira? Morrendo de primeira Ah, mano Agora eu quero vencer Em estilo Final Fantasy É que tem duas opções aqui Essas do meio Eu não sei o que é Blitz E ferramentas Motosserra 7500, cara Matamos No estilo Jason No estilo Jason Musiquinha de Vitória De Final Fantasy Toda vida no Discord Eu falo Ó, e quando Alguém Upa de leve Era pra tocar Essa musiquinha Aí ninguém conhece Lá Fica todo mundo Viajando A gente pode planar Usar um Jetboats Que é umas botas E usar Uma pílula de bife Vamos usar isso aqui Proteínas Vamos lá Pra ficar mais forte Eu sabia Exagerou Não é porque ele comeu muito Vamos usar o planador Vai passar direto Aí vai puxar ele pra trás agora Porque ele ainda está usando Não, deu certo A gente pode usar um tanque de guerra Mísseis Para Não sei o que Aqui, velho Engraçado que apareceu O chapéu dele Fica disponível ali E tem um boneco Vamos usar o tanque Pra ver A gente conseguiu 2013 Caraca Será que isso é de 2013 Esse jogo Consegui, cara De primeira opção ali E eu jurava E eu jurava que o tanque de guerra Provavelmente não seria a opção certa Ah, da hora Vamos tentar mais uma aí Vamos tentar a última, né Não, são quatro finais Caraca Não sei se eu faço os quatro finais Ai meu Deus Vamos tentar fazer aqui Bom, tem quatro alternativas Será que essas alternativas Vamos usar a arma de gancho A arma do Batman Aqui pra fugir A arma da Ada Do Resident Evil 4 Podemos usar agora O tempo Uma bomba Um spray E esse negócio de choque aqui Vamos usar Para hackear o sistema E vai derrubar O avião Ok Não deu muito certo Vamos usar o tempo Ok Ah, o tempo foi Era ficar esperando lá E ele adiantou Quatro vezes mais o tempo Pra poder Entrar A gente vai pegar Ventilação Ventilador Computador O que mais? Tem uma chave aqui em cima, cara Eu vou pela Esse computador Porque tem essa chave Brilhando Aqui pro Secret Incriminações Civilization 5 Eu fui jogar Civilization 5, cara Claro, mano Passou horas Jogando Civilization Vamos pegar aqui Ventilação Caraca Agora tem um rubi Agora a gente quer ir para o outro lado Tudo bem A gente pode usar um pincel mágico Teletransportador Tentar voar Será? Vamos tentar voar Vixi Morreu o caputo Segurança Mágico Hackear A Retrogover Vamos usar a Retrogover Que seria Esse item Seria um acessório Do Super Nintendo Um videogame antigo Alguma coisa do tipo Não funcionou O que é isso aqui? Uma impressora? E agora? Passar por debaixo da porta, mano Que ladrão Tá Tem tipo um gancho Eu não sei o que é Nada disso aqui Manipulador de gravidade Jogou pra fora Esse segundo Um chip Um nanochip Ai que da hora Cara Ei você Para aí O que está acontecendo? Os alarmes foram acionados Lá no vault Vamos para o plano B Ligue para Ah não deu É isso Jeffrey Eu tenho ele aqui Então vocês não precisam Escudo Armadura Guarda chuva E um tank de propano Vou pegar o casco Do Mario É pelo menos Não tomou um headshot E o capacete Armadura De Fallout 4 Estilo Naruto Esse é o final certo Mova-se homem Peguem eles Wilson Wilson Temos que sair daqui 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 Não estamos construídos Para lidar com esse cara Não Evacuate todos Eu posso cuidar disso Deixa eu ver aqui O que a gente vai poder Escolher Prototype Ou prototipo Ele está com o rubi Oh O cara Para fazer xixi Cara E o cara Roubou a roupa dele A armadura Deixa ele Bora lá Então tá bom Conseguimos aqui O outro final Vamos tentar agora O último Eu sei que esse vídeo Tá ficando muito longo Mas eu quero tentar Fazer tudo no vídeo só E ele foi embora Com o rubi Três finais de quatro Falhamos 24 vezes de 60 Provavelmente se essas falhas A gente não vai fazer Só falta esse negócio aqui Da mão Vamos aqui Nossa Que viagem Cara Tá Vamos usar o Zero ponto Energy Ah não Será que Será que A gente já vai zerar Caraca Como é rápido Ah Roubamos O ursinho Teddy Cara Vixe Bom trabalho Bom trabalho Bom Deixa eu ver aqui Agora galera Eu acho que a gente Conseguiu tudo hein galera Deixa eu ver aqui É Quatro finais De tantos Bom galerinha Eu acho que eu vou Ficando por aqui Então Muito obrigado A todo mundo que assistiu Não esqueça De deixar aquele seu like Um forte abraço A cada um de vocês Valeu Falou E aí Do que finishing